A Cálita decidiu parar de alisar o cabelo e assumir os cachos há três anos. Hoje ela cuida de cada cachinho com muito orgulho, mas a transição capilar não foi fácil. Parei de fazer a progressiva e aí eu comecei a usar ele natural. Aí no começo estava ótimo, porque estavam só umas ondas assim, a raiz ainda estava mais baixa, estava maravilhoso. Mas aí quando a transição realmente começou a acontecer, que foi ali nos seus oito meses, aí o negócio fica desesperador. Que aí faz bem a divisão do cacho, da raiz, para o liso ressecado das pontas. E aí realmente se você não tiver decidido passar por isso, você desiste, porque é muita crítica, muita crítica da sua família, dos seus amigos, sua mesmo, você se olha no espelho, você se acha horrível. E é um processo difícil, então você tem que estar decidida, né, passar por isso. A ditadura do cabelo liso, da chapinha e da escova acabou. Aquele tempo onde as químicas de alisamento dominavam os salões de beleza ficou para trás. Hoje em dia as mulheres estão cada vez mais assumindo o cabelo do jeito que ele é. O importante é se sentir bem e não presa aos padrões de beleza. E bonito é o cabelo natural, é o cabelo que você tem. O Kyrus veio para o mercado para oferecer isso para os clientes. Tenha o seu cabelo, se reconheça dentro dele, assuma, tá, a beleza que você tem. O Black Power está em alta. As mulheres estão valorizando mais o cabelo natural e saudável. E essa tendência aumenta o número de profissionais especializados no tratamento e cuidado do cabelo afro. Hoje no mercado tem produto próprio para o cabelo cacheado. Antigamente era pouco difícil, porque antigamente o povo gostava mais de alisar o cabelo. Mas em dia de hoje muita gente está assumindo o Black. Beleza para mim, tanto de um cabelo liso, cacheado, seja qual for ele, ele está sadio, bonito, bem tratado, cuidado, porque ele vai mostrar a beleza dele. A área da beleza voltada ao cabelo crespo movimenta a economia. O Brasil possui 11 milhões de empreendedores afrodescendentes. Cada dia eu estou mais feliz com o meu cabelo. Hoje cuida com carinho. Sim, com carinho, lavo, não preciso ficar me preocupando e ficar morrendo de calor com o secador, com chapinha. Só lavo, bato o cabelo e saio. Black Power, cacheada, volumosa. A verdade é que o cabelo diz muito sobre a personalidade e o empoderamento da mulher. Quando você deixa o seu cabelo ir voltando, a sua autoestima também vai voltando e aí você começa a se achar mais forte. Como eu disse, o processo da transição é muito difícil. Então se você passa por isso, já enfrentando tanta coisa, tanta crítica a respeito disso, então você meio que brota uma força, alguma coisa assim, e você está pronta para encarar qualquer coisa.